Oi gente, tudo bom? Mais um dia de veda, já passou aí 15 dias do mês, estamos indo para os últimos 15, espero que dê tudo certo, até agora tá indo, e hoje é domingo, mas não se estranhe pela minha voz, eu tô gravando de manhã, então eu sempre acordo com essa voz de sono, e tô com uma blusa assim mais quentinha porque aqui tá frio, então bora lá. Hoje o vídeo é pra indicar canais pra vocês assistirem, canais que eu indico muito, 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 e que pode até ser que vocês conheçam, mas por acaso vocês não conhecerem, por favor, vão lá e conheçam as meninas. Eu vou indicar 3 canais pro vídeo não ficar muito longo. Então a primeira que eu quero indicar pra vocês é a Deise Lima. A Deise é uma querida, uma linda, os vídeos dela são muito bem produzidos, ela faz vídeo no canal de maquiagem, que as maquiagens dela são incríveis, é mix muito lindo, a Zena explica muito bem. Ela faz bastante vídeo de look, os vídeos são maravilhosos, eu não sei como que ela não tem mais inscritos, porque o canal dela é de muita qualidade, a edição assim é perfeita, muito bem editado, muito bem produzido. O segundo canal que eu quero indicar pra vocês, não faz muito tempo que ela criou, e eu conheci a Eiti, que eu chamo ela assim, ela comentando nos meus vídeos, e depois ela criou um canal pra ela, e foi super, super legal ela criar, porque ela manda muito bem. O nome do canal dela é Gria Maquiada, ela é aqui do Rio Grande do Sul também, e ela manda muito bem nas resenhas, ela tem muito vídeo de resenha de produto nacional, produto importado, comparações de paletas réplicas com originais, que são bafos assim, ela faz algumas compras de paleta réplica no AliExpress, e ela tem as originais, então ela compara, e é muito legal os vídeos dela. E a última que eu quero indicar pra vocês é a Tati, do blog Será Que Esse Pode? A Tati tá aí no YouTube também há um bom tempo, e eu conheço ela, acho que há mais de um ano, e sempre assisto, adoro, é um canal assim, de muito conteúdo, as resenhas dela são muito bem explicadas, muito bem, é... como é que eu posso dizer pra vocês? É... completas, são muito completas em todos os sentidos. No canal dela também tem bastante vídeo de dicas pra quem tem pele oleosa, então aí o pessoal que tem pele oleosa vai lá que ela tem bastante dicas, ela também tá participando do VEDA, deste mês de abril, então também tá bombando o canal dela, cheio, cheio de vídeos legais, e eu vou deixar aqui embaixo o link pra vocês, do canal da Tati também. Então é isso, se as meninas estão me assistindo, a Deise, a Etie e a Tati, um beijo pra vocês, meus amores, eu espero que vocês cresçam muito mais, porque vocês merecem muito mais inscritos, muito mais visualizações, porque vocês são muito esforçados. Então é isso, e nos vemos amanhã. Um beijo e até mais. Tchau! 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 Tchau!